Bom dia, vamos dar início mais um vídeo aula, nossa estrutura de ética, cidadania, que você vai compartilhar aqui no capítulo 4, por exemplo, cidadania, vamos ver onde podemos estar presente nessa cidadania. Então, no museu, no trânsito, na biblioteca, porque cidadania é um nome que damos ao conjunto de práticas positivas que o indivíduo tem na sociedade. É só como devemos agir nos lugares que, vamos, por exemplo, no cinema, no parquinho, na praça, no museu, por exemplo, não fazer barro, não miscar, não tocar nos objetos, não tirar fotografias. Então, não é permitido essa prática no museu. O museu é um lugar de história, onde você vai e aprende mais, observações, não pode fazer lanche no museu, certo? Porque deixa sujeira no chão. Então, na biblioteca, por exemplo, é um lugar de pesquisa, estudo. Estudo também, porque lá você aprende com as suas pesquisas, também você não pode rasgar livro. Quando vai emprestar livro, a biblioteca, tem que devolver, quando tiver mal utilizando, certo? Tem que ter cuidado para não piscar, não rasgar, não amassar. São vários cuidados que você deve ter. Porque quando tem uma pessoa estudando, você tem que fazer em silêncio, não passar fazendo barulho, porque se a pessoa está ali, está fazendo uma pesquisa, de alguma forma, não estuda. No trânsito, como agir no trânsito, por exemplo, quando está assim, pela calçada, para observar o semáforo, ter muita atenção, atravessar a parte do pedestre. Então, são vários cuidados que devemos ter no trânsito também. Então, cidadania é a forma de agir de um ser humano na sociedade, certo? Agir corretamente. Essa foi a nossa aula de hoje. Você vai responder aqui da página estudada do dia 98, assento e 12. Foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até a nossa próxima aula.